Um caminhão pegou fogo após um acidente que envolveu quatro veículos na tarde de ontem, na rodovia MG 344, entre os municípios de Pratápolis e Cássia. Por causa do acidente, a rodovia ficou parada nos dois sentidos por mais de duas horas. Ninguém ficou ferido. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, no momento do acidente, havia um incêndio na vegetação às margens da rodovia, e a fumaça invadiu a pista, encobrindo a visão do motorista. Um carro de passeio parou na pista e, para não bater na traseira do veículo, o motorista de um bitrem, uma carreta, jogou o veículo para o acostamento, fazendo um L na pista. Na sequência, uma outra carreta não conseguiu parar e acabou batendo na lateral de dois caminhões que seguiam no sentido oposto. O veículo saiu da pista e ficou parcialmente destruído pelo fogo.